Já estamos de volta com o TV Esportes, aqui na sua TV educativa, canal 3. Lembrando que nesse período de horário de verão, nosso programa vai oar um pouco mais cedo, às 11 horas e a reprise acontecendo às 18h30. Falamos de futebol e agora vamos mudar um pouco de assunto. Falar de MMA, é o esporte que está tomando conta de todo mundo, é a nova febre mundial, como diria o Galvão Bueno, são os gladiadores do novo milênio. E aqui em Maceió não podia ser diferente, com eventos muito profissionais, eventos grandes, promovido pelo nosso grande Mário, Mário Lobo, que é um dos incentivadores, trazendo para cá o Coliseu. E tivemos o Coliseu 5 aqui em Maceió na semana passada. A grande atração também foi a Ring Girl, a Dani, que é a musa da CPI. Vamos dar uma olhadinha ainda na luta? Primeira luta que a gente vai mostrar, a luta do João Prudêncio, que é alagoano, contra o Marcelo T-Rex. Olha só aí, enquanto o próprio Roque vai comentar. Eu tive a felicidade de treinar com o Prudêncio, a minha parte de chão. O Prudêncio que é uma faixa preta de jiu-jitsu, muito bom de chão. O grande problema dessa luta está aí, o que você está vendo aí na tela, as quedas do T-Rex. A estratégia que foi traçada para o João Prudêncio, que era para não ser levado ao chão para as quedas, como o T-Rex é uma teta que tem os braços curtos e é muito pequeno, o João tem que trabalhar mais distância e trabalhar mais a mão. Tanto que na parte de cima, quando era na parte de socos e chutes, o João ganhava, tinha diferença na luta. Essa, como muitos dizem, é a melhor parte da luta. Tem gente que comprou ingresso só para ver a ringue. Toda a estratégia de não deixar o T-Rex levar o João Prudêncio para o chão, infelizmente não deu certo. Na hora da distância, o João tomou o centro do ringue, dominou a luta toda nesse sentido, mas quando ia para o chão, o T-Rex toda vez... Inclusive ganhou por isso, pelas quedas. Qual seria a especialidade do João? Seria realmente a trocação em pé? O João, a especialidade dele, a gente costuma dizer, que é lutar. Ou seja, o João, faixa preta de jiu-jitsu, a especialidade dele é chão. Mas o João, ele evoluiu muito, inclusive nós treinamos juntos, ele me passou o chão e eu melhorei ele também na parte de mão e chutes, já que eu venho do kickboxing. É o power of power. Então, tanto no ground and power, que é a parte que ele monta e tenta, o melhor jogo é para o T-Rex. Então, o João era para ter... Esse trabalho de queda, o T-Rex faz muito bem, e a gente trabalhou muito, pensou muito em fazer isso para não acontecer, e acontece que... Isso conta muito ponto, né? Exatamente, isso foi o que fez o T-Rex ganhar a luta, porque na parte de trocação, o João estava melhor. Quando partia para a parte de queda, nessa parte de... Nisso aí o T-Rex fica só enrolando, né? Você vê aí, ó, ele está aí segurando, enrolando o tempo todo. Então, foi isso que fez o T-Rex ganhar a luta. Porque o João, na verdade, fala a verdade, Júnior, ele não teve sparrings para isso, alguém que fizesse o jogo do T-Rex para que ele não deixasse ser agarrado e ser levado ao chão. Isso apagou muito o João para o dentro. Tá certo, por isso que é alagoano, né? Perdeu para o T-Rex. O T-Rex, você sabe a... Baiano. Baiano, né? Só para a gente passar aqui, ó, o Karl Max encarou o Paulinho Silva e venceu o Karl Max por... Karl Max Mazone também, vende com a nossa equipe. Também por nocaute técnico do primeiro round. O Leandro Negão encarou o José Eduardo, e o José Eduardo ganhou por decisão no ânimo dos juízes. O Ciro Bad Boy inventou o Aldir Pernambucano, o Ciro Bad Boy venceu por finalização no segundo round. O João Paulo Bomba encarou o Norman Caltron, o Norman Caltron venceu por decisão dividida dos árbitros. E no GP57, Dileno Lopes contra Stênio Barbosa. Dileno Lopes venceu por finalização aos 4 minutos e 22 segundos. Rafael Santos, que também é alagoana. Rafael Santos encarou o Giovanni Soldado, perdeu. O Giovanni Soldado venceu no primeiro round por finalização. E os cinturões. Antônio Samurai... Tem a luta do Bruno Canuto também, né? O Bruno Canuto também perdeu no primeiro round. Bruno Canuto... Perdeu por finalização também. Certo. Temos o cinturão do peso meio médio... Cinturão peso meio pesado. Antônio Samurai contra Rick Monstro. Era um monstro de verdade, viu? O Rick Monstro ganhou por finalização no primeiro round. Vimos agora a luta do Marcelo T-Rex contra o João Prudêncio, que é alagoano, e o Marcelo venceu. E agora vamos dar uma olhadinha no cinturão meio médio, que teve o Cassiano Tito contra o Rodrigo Taigra. Olha só aí o combate. Uma grande luta, considerada a melhor luta da noite, né? A mais esperada também. O Tito já é muito conhecido no Brasil, né? Já fez várias lutas. O torcedor possa falar... O Tito é o... Pode ser que é o mais branquinho, né? É o branquinho. Mais moreno, cabelo... Cabelo curto. Cabelo maior é o Taigra. É o Taigra, exatamente. O Taigra é também baiano. E o Tito, ele já lutou aqui no outro coliseu, no coliseu 3. Também deu um grande show aqui. É um grande lutador. Era, sem dúvida, o favorito. Bateu muito, muito, muito nos dois rounds do Taigra. O Taigra recuperou só no terceiro. No terceiro round o Taigra conseguiu. Agora pegou e sangrou. É, sangrou muito. Inclusive foi parada três vezes a luta interrompida para atender o Taigra, que estava sangrando muito. E o Taigra realmente valorizou a luta, porque no terceiro round ele... Olha só o quanto de sangue aí, ó. Exatamente. O Taigra valorizou porque... Nessa hora chamamos o médico, né, Rog? É, aí o médico disse que você tem condições ou não de lutar, tenta estancar o sangue, tenta estancar por duas ou três vezes. Mas o Taigra foi muito valente. No terceiro round, inclusive, teve uma superioridade. Olha só aí, cruzado de direito. O Tito ganhou. O Tito é muito completo, né? Ele é tão bom em cima quanto embaixo, no chão também. Então, o Tito realmente era o favorito e, como todo mundo esperava, ganhou a luta. Tá certo. Olha só aí a decisão do... Médica, né, pelo corte no supercílio. É, o Tito tentaram estancar por duas ou três vezes, mas aí ele voltou sangrando, sangrando e o Tito ganhou. Aí mais uma vez o rei... Já era esperado. Embora o Taigra era um grande lutador, tinha o cinturão. Isso é unificação, na verdade, né? Todos os jovens tinham cinturão. Certo. E o Tito também é muito melhor do chão, tá vendo? É bem completo o Cassiano Tito, um grande lutador. Tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente. Aí o Cruzado aqui... Além de ser uma grande pessoa também. Abriu o supercílio, olha isso. Esses diretos, né? Pegou e cheio. Aí o Flávio Amenda, amigo nosso também, grande juiz. Tá me convidando, inclusive, pra lutar os WGP, que são as maiores lutas hoje de kickboxing no Brasil, né? Aí o Cassiano... Quem sabe o chaleiro do WGP próximo. Olha só quem entregou a Marta. A Marta estava presente lá, é verdade. Nossa, grande jogadora Marta. A Inha entregou o cinturão do Coliseu aí pra o Cassiano Tito. Aí a Marta fazendo a festa da galera. A luta realmente da noite lá. É uma situação realmente difícil pro lutador, quando ele sobe no ringue que já nos primeiros rounds já começa a sentir a superioridade do adversário, o Roque. Tem como reverter isso durante a luta? Olha, Júnior, aconteceu isso em maio comigo, né? Eu fiz uma grande luta com o italiano, bicampeão italiano, 22 anos de idade. E eu tava 11 anos quando lutava kickboxing, voltei a lutar K1 em maio. Hoje em dia, eu costumo dizer isso, a estratégia ganha a luta. Foi o que aconteceu com o João Prudêncio. Se a gente for considerar como lutador, o João Prudêncio, ele é melhor lutador do que o T-Rex. O T-Rex soube usar a estratégia melhor do que o João. Por falta mais do João não ter, com quem treinar a estratégia, a falta de esparra em que o João treinasse, a maneira como eu ia usar essa luta com o T-Rex. Então, realmente, na cabeça do João, eu acho que passou isso. Não comecei com ele ainda depois da luta, mas no primeiro round, a superioridade do cara, as quedas que ele começou a levar, realmente vai atrapalhando e você vai se preocupando com isso. Então, a estratégia é muito a luta. Eu posso dizer também, eu lutei na Nova Zelândia no título mundial, como campeão do mundo, e meu filho é meu técnico, que quer uma inovação, porque o pai treinar filho existe, mas filho treinar pai realmente é uma inovação. E eu comecei perdendo os três primeiros rounds, porque eu lutei com um cara de quase 1,90m, ele era muito grande, e cada vez que eu tentava entrar para acertar, ele dava um passo atrás e mandava o golpe. Ele estava com a distância toda dele. E eu perdendo os três rounds... E também a questão da envergadura do atleta. Isso, com certeza. O gêmeo dele era muito longo e me dificultava de eu acertar ele. Chegar nele. Tem que ser mais curto, né? E aí, meu filho, com muita sabedoria, olhou para mim e disse, pai, está errado, você está lutando errado, não é assim, você está entrando, espera ele bater, pendula e dá o teu contra-golpe. E aí eu virei a luta. Eu comecei a virar, quer dizer, estratégia. Os três primeiros, eu confesso que eu fiquei perdido, perdido. Caramba, o que eu faço? Está tudo dando errado. Então, realmente acontece na cabeça do lutador. Mas é para isso que existe o técnico, para ver a luta de fora. Mas o mais importante, que eu falo isso em nome do João Prudêncio, foi a falta de treinamento do que era voltado para fazer com o T-Rex. A gente sabia que o T-Rex ia lutar desse jeito. Ia dar quedas, ia ficar enrolando no chão, e isso ganha a luta hoje. Você sabe que a regra do MMA mudou. A queda hoje conta muito mais do que a luta em pé. Eu posso bater, bater, o teu cara me levou para o chão. Ele, às vezes, pode até ganhar um round. Exatamente. Então, a gente estava muito preocupado em o João Prudêncio ser levado para o chão. Infelizmente, por falta de sparrings, eu me lesionei duas semanas antes. Não pude ajudá-lo mais a treinar. Também nesse sentido. E, infelizmente, por falta de estratégia, não por falta de estratégia, por estratégia não dar certo, o T-Rex foi mais feliz. Paulo, na sua experiência de MMA, toda a sua sabedoria do novo esporte, como é que você avalia essas lutas aí? Eu podia até dar uma opinião se fosse sumô, né? Mas para MMA, eu estou meio fora, acompanho meu amigo aqui, Mas você assiste muito. A pessoa vai aprendendo. Sábado teve uma lutaça, né? O Jorge Sampierre contra o Condit, né? Que luta. Que luta. Saiu bem machucado, viu? Os dois. O Jorge Sampierre saiu bem machucado, mas com certeza é melhor lutador. Eu prefiro falar, não do MMA em si, mas do Roque Júnior, que a gente tem o prazer de já acompanhar a carreira do Roque, né? Essa questão do MMA, o Roque, como você passou aí, são três títulos em diferentes modalidades, e agora está querendo ser o tetra campeão. Em quatro modalidades diferentes. Em quatro modalidades diferentes, o que seria um grande feito. Muita gente não conhece o Roque Júnior aqui em Alagoas, que isso é um problema, porque teve que sair para poder vencer lá fora, até por causa da falta de apoio. Exatamente. Isso é um esporte caro, rico, de uma certa forma, as bolsas são muito altas, existe uma certa mídia, existe uma certa produção em cima desse esporte. E muita luta eu não consigo fazer aqui, Paulo, por causa disso. Eu quero trazer, às vezes, um título importante para Maceió, trazer um grande lutador, e a gente, por falta de apoio, por isso que você acabou de falar, é caro trazer um custo de cinturão importante, é caro uma bolsa do lutador, a passagem, a estadia, tudo, o evento em si é caro. São poucos empresários que acreditam realmente. Que acreditam, o Mário Luba agora está apostando em MMA, e aí, quem sabe em MMA agora, eu consiga, embora em dezembro ou janeiro, eu faça um grande título aí de boxe, estamos fechando, essa semana, pode ser o continental. Você lutaria, no caso, em janeiro, já em março, novamente? Em MMA, sim. Qual o tempo de recuperação para um lutador, Roque? Isso depende muito da luta. Por exemplo, existe uma lei... O Anderson Silva diz que lutou duas vezes esse ano, se luta mais esse ano... Ah, mas esses caras são top, são lutadores que ganham um milhão de dólares, então eles podem lutar duas vezes por ano. O que acontece é o seguinte, não há um tempo de recuperação, por exemplo, tem lutas que eu ganhei no primeiro round, eu lutei, título paulista, eu ganhei com 40 e poucos segundos, título sul-americano, kickbox, eu lutei com o Uruguai e derrubei ele em 42 segundos. Isso aí inteiro, praticamente nem suado. Então, assim, se botar uma luta um mês depois, eu estou pronto. Agora, existe uma regra para, por exemplo, um cara como o Tigra, que aconteceu, o que a gente acabou de ver aí, dependendo dos cortes que ele levou, ele tem que ter um tempo de recuperação. Vou te dar um exemplo de nocaute. Se você... No boxe é assim, em outras lutas também. Dependendo de como você cai, existe um tempo para você voltar. Por exemplo, se você leva um nocaute, onde você cai, você tem que ter no mínimo dois meses para poder voltar a lutar. se você tem um nocaute, onde você chega a apagar mesmo, como já aconteceu comigo, no mínimo três meses e para isso você fazer todos os exames necessários. Cabeça, coração, tudo, tudo. Tem a licença para lutar. Você tem que ter uma licença médica, a licença, tudo direitinho para lutar. Embora, no Brasil a gente saiba que existem tantas lutas aí que não usam isso, né? É, realmente é a... E por isso que existem mortes, tantas mortes aí, em lutas, que muita pouca gente sabe. São dois pontos importantes de falar, quando a gente fala de MMA, essa questão do patrocínio, do nosso campeão aqui, que não tem esse apoio, fica até aí, né? A gente teve aqui o Johansson, nosso paralímpico, que também teve que sair do Estado para poder conseguir alguma coisa. E a outra coisa importante, do MMA, que eu posso dizer, não tem uma vasta experiência, como você falou, não, mas assim, a gente que acompanha, basicamente, essa luta, ela modificou muito a visão que o esporte tinha para o público, da violência. Você vê o cara sangrando ali, e tal, muito violento. Mas tem muito preconceito ainda, né? Ainda existe, mas tem um problema que a gente falou sobre isso. O Donald White, os americanos, são incríveis por causa disso, né? Eles são, comercialmente, eles são incríveis. A coisa, realmente, era muito brutal, né? Você vê antigamente como era o Pride, como eram outros, que valiam chutar no rosto, no chão, valiam a cabeçada, valiam... Hoje foi tirada muita coisa, hoje você vê bastante mulheres assistindo lutas. Hoje, é sempre preservado o atleta, ou seja, você vê um cara dar um knockdown no cara, o cara caiu já meio desmaiado, o outro vai para cima, o juiz já entra. Ele já entra e acaba a luta ali. Antigamente, o cara caia no chão, veja a luta antigamente, você vai ver isso. O cara caia no chão, o cara continuava, bum, 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 faltava matar o cara para o juiz entrar. Então, o MMA mudou isso, criou regras. Hoje não pode cotovelar de cima, não pode cotovelar de cima nem de baixo para cima, não pode mais cabeçada, não pode mais dar ajoelhada no cara se ele estiver com apoio no chão. Então, essas coisas mudaram e isso fez com que o suporte crescesse. Hoje é a maior febre. E quantas mulheres, você vê crianças que acompanham o MMA que falam disso, sangramento vai acontecer porque é uma luva de quatro onças. Você imagina, uma luva de boxe que é dez onças, oito onças, já machuca, você imagina de quatro onças que é quase nada. Então, vai acontecer, mas você viu que aconteceu agora com o Taigra. Sangrou muito, sangrou o juiz para a luta. O médico vai lá e diz, não há condições para a luta. Por quê? Preservar o atleta em primeiro lugar. Isso é importantíssimo. Até porque a criançada também está gostando muito, né, Paulo? Agora, às vezes, é uma febre mundial. A gente vê muitas crianças acompanhando. Na televisão, inclusive, esse coliseu passou, foi ter cobertura. para todo o Brasil pelo TV Combate. E era a primeira que também será. O Prêmio é Combate. Então, além da febre, é como eu falei, é um grande mercado. É um mercado onde existe muito dinheiro, mas falta patrocínio para os atletas. Os que menos ganham nisso tudo são os atletas, inclusive em bolsas, né? Eu conheço muitas lutas, não vou citar o nome, nem eventos, de MMA aí, MMA fantásticas, e as bolsas do lutador são ridículas. São bolsas, o dinheiro que ele ganha para estar ali, sofrendo. Promovendo o espetáculo. E o dono do espetáculo ganhando muito dinheiro. E foi uma das razões que fez eu ir para o MMA foi justamente isso, né? Porque quando ele me... Ah, vai para o MMA, eu digo, olha, eu vou. Se você pagar o mesmo que eu ganho no boxe, eu vou. Porque o boxe, você sabe que o boxe, aí se glamour realmente das bolsas serem mais altas. E aí eu aceitei por causa disso, porque realmente chega a ser ridículo alguns eventos no Brasil, a bolsa, tem eventos aí nacionais que os caras pagam 500 reais para o lutador. É um absurdo você ganhar 500 reais para entrar para lutar. Para trocar e... O cachê é como cachê que não deixa de ser um espetáculo, um artista. Ainda botam assim, se ganhar, ainda ganha mais tanto. Ainda existe isso. O boxe não é assim. O boxe você ganha, dependendo do cinturão, dependendo do que está em jogo, você ganha valor X, ganhando ou perdendo a luta. Não tem essa de se ganhar tem mais ou ganhar menos. Roque Júnior, grande campeão alagoano, trazendo toda a sua experiência e já deixando um aperitivo para os torcedores, os amantes das lutas de que no ano que vem, Roque Júnior agora no MMA. Mas Paulo, você está com o material aí, né? Eu acho que no próximo bloco já devo vir meio que diferente, né? O que é que está acontecendo? É, eu trouxe... Temos o congresso da ANAF. O que é que você trouxe de novidade lá, Paulo? Primeiro eu trouxe essa camisa maravilhosa da ANAF para lhe dar, presentear você. Tá certo, pega aqui. Lá na ANAF, que é um congresso, foi o 31º congresso de árbitros, da Associação dos Árbitos de Futebol, onde os sindicatos são representados pelos seus presidentes ou representantes. No caso de Alagoas, o Flávio Feijó representou o Sindafal, o Charles Heber não pôde ir. Foi muitos assuntos relacionados à arbitragem, foi lançada essa revista aqui, a revista da ANAF, que é uma revista que vai ser colocada à disposição dos árbitros de três em três meses, trazendo todas as notícias. Esse livro aqui também que foi lançado pelo Sérgio Correa, o poderoso chefão da arbitragem, a Lagona, que hoje é diretor do departamento de arbitragem da CBF. Muitos dizem que continua mandando. Aqui tem todas, eu trouxe para você também essa revista e esse livro. Muito tem dentro desse livro aí, Júnior, toda a história da arbitragem da Taça Brasil, da Copa Libertadores, dos campeonatos brasileiros, quem atuou, quem não atuou, quem foi para a final, quantos... Tem todos os detalhes aí e realmente foram muitos assuntos destrutidos. Os dois mais importantes, a questão da profissionalização, da regulamentação da profissão, que é um assunto que a gente já conversou isso em off, a questão da arbitragem mesmo, não ser profissional, tudo no futebol é profissional, menos a arbitragem. Pode ser que seja isso o maior problema em relação aos defeitos, às coisas que estão acontecendo, os grandes erros que estão acontecendo, porque o árbitro em si, ele não tem uma preparação, ele chega lá, a questão física, ele não tem preparação, ele não pode parar de trabalhar para poder se dedicar à arbitragem, porque não tem o valor financeiro para sustentar a sua família, seus filhos, então, esse foi um dos assuntos que mais se falou lá e o outro assunto foi a questão das escolas da arbitragem, existe uma lei... Segura aí, vamos guardar para o próximo bloco, tem muita coisa, o Paulo esteve lá, está aqui recheado de informações, o próprio Roque também vai dar a sua opinião em relação à arbitragem de uma maneira geral, ele também observa a arbitragem na parte da luta, que também é um assunto polêmico, a arbitragem às vezes é um pouco muito crucificada para algumas coisas, mas tem novidade por aí. No próximo bloco a gente volta já. Tchau, tchau.